Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pai, Filho e ao Espírito Consolador. Por toda a terra vibram acordes, num canto novo em Seu louvor. Bendito que vem, em nome do Senhor, aleluia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. O Senhor está comigo, é o meu auxílio. É melhor buscar refúgio no Senhor. Do que contar com os poderosos deste mundo. Amém. 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 E tornou-se para mim o Salvador Clamores de alegria e de vitória Ressoem pelas tendas dos fiéis A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei, mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me promulgou Mas não me abandonou as mãos da morte Abre-me, voz, abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Sim, esta é a porta do Senhor Por ela somos justos e tragou Dou-vos graças ao Senhor porque me ouvisteis E vos tornaste para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos O Senhor é que foi feito tudo isso Este é o dia que o Senhor fez para nós Aquele que o Senhor é que foi feito tudo isso Desta casa do Senhor vos bendizemos Que o Senhor é que o Senhor é que foi feito tudo isso Isto tem de mostrar tudo isso Emre Sizemiras, óbvio, vimonder , Começando— Amém, nele, vimbornanciar, né? E os ampiosas, né? Os ampiosas, né? сокreiros... Como eu tenho pre Никitei teus Porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre a lei. Bendito o que vem, em nome do Senhor, aleluia. Cantemos o hino ao Senhor, aleluia. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No tempo santo de refúgio, a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono, de poder vitorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, sede bendito, que sondais as profundezas. A vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins, e superior aos querubins, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, sede bendito. Sede bendito, sede bendito, sede bendito. Sede bendito, no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor glorificai-a. Pai, glória, honra e glória eternamente Demos glória a Deus Pai, homem potente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Cantemos o hino ao Senhor Aleluia Louvai o Senhor Deus Por seus feitos grandiosos, aleluia Louvai o Senhor Deus no santuário Louvai-o no alto céu de Seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos Louvai-o em Sua grandeza majestosa Louvai-o com o toque da trombeta Louvai-o com a harpa e com a cítara Louvai-o com a dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as flautas Louvai-o com os símbolos sonoros Louvai-o com os símbolos de júbilo Louve a Deus tudo que vive e que respira Tudo cante os louvores do Senhor Louvai-o com os símbolos de júbilo 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 Cantiosos, aleluia. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e purei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Purei o meu espírito dentro de vós e farei com que cigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Nós vos louvamos dando graças ao Senhor, dando graças invocamos vosso nome. Nós vos louvamos dando graças ao Senhor, dando graças invocamos vosso nome. E publicamos os prodígios que fizestes, dando graças invocamos vosso nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós vos louvamos dando graças ao Senhor, dando graças invocamos vosso nome. Os discípulos foram ver onde é que Ele morava E ficaram com Jesus durante aquele dia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Os discípulos foram ver onde é que Ele morava E ficaram com Jesus durante aquele dia Demos graças a nosso Salvador que veio a este mundo para ser Deus conosco E o aclamemos dizendo Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria Senhor Jesus Cristo, Luz que vem do alto e primícias da ressurreição futura Dai-nos a graça de vos seguirmos Para que livres das sombras da morte Caminhemos sempre na luz da vida Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria Mostrai-nos vossa bondade Refletida em todas as criaturas Para contemplarmos em todas elas a vossa glória Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria Não permitais, Senhor Que hoje sejamos vencidos pelo mal Mas tornai-nos vencedores do mal pelo bem Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria Vós que no Jordão fosse batizado por João Batista E ungido pelo Espírito Santo Santificai todas as nossas ações neste dia Com a graça do mesmo Espírito Cristo, Rei da Glória, sede nossa luz e alegria Recolhemos nossas preces e pedidos com a oração do Senhor O Senhor É da Glória, sede nossa luz e alegria Santa Maria, sede nossa luz e alegria Semana que nos alegria E que nos alegria Quem nos alegria Seja amarenda na terra Amém. Se mundo em nós dimitimos, tem vitória e custos tris, e credos e lucas em tentações, se libera-nos a amor. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo, e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.